Oi pessoal, tá começando mais um vlog aqui no canal e hoje, gente, vocês não vão acreditar não, amor, vocês não vão acreditar. Olha, 5 e 31, eu e meu marido acordou, lógico, mas eu não vou querer frejuada. Gente, acordou muito tarde, mas meu marido tá no turno da noite, então ele chegou em casa 5 horas da manhã, aí eu aproveitei o embalo, né amor, porque eu não sou. E dormi também até 5, até, gente, 3 horas, 15 e 30. E a gente vai, tem uma feijoadinha aqui, vamos esquentar, gente, tudo de bom. E é isso, né amor, vou botar de pijama ainda. Mas ok, gente, eu já voltei roupa pra bater também, e a gente vai dar uma saída daqui a pouco. A gente vai lá na Mel, viu o negócio da internet. E hoje vai rolar bolo de cenoura, na última vez que vocês falaram, não era? Cara, você falou que ia ter bolo de cenoura e não teve. Realmente, gente, não teve, mas hoje vai ter, tá? E é isso, vambora almoçar, que a gente tem que sair, né? Porque não, daqui a pouco a Mel fez. Gente, ó, feijoada, arroz e frango, de amor, tá ali esquentando no micro-ondas. Esse micro-ondas é potente pra caramba. Não ia esquentar nada no fogo 3 horas da tarde, né? Como é que a senhora tá, avó? Eu tô bom, é que eu vejei, minha filha. Eu tô morrendo, nem pela fé. Nem pela fé. Mas é que importa. Tá sentindo dores não, né? É dor nas pernas, dor na cabeça, tô com um pouquinho, tomando remédio. Tá utilizando. Gente, pronto, saímos de casa. E o dia hoje, amor, olha isso. Olha o sol. E se eu contar, você não acredita? Ontem tava chovendo. Já hoje, olha como é que tá. Mas é assim, né? Dias e dias. Vamos lá. Vou almoçar pra vocês. Ai, olha que dia lindo. E aí E aí E aí E aí E aí foi lá na mel lá eu não vou lá não vou ficar esperando aqui fora aqui fora que eu acho melhor e também tá vigiando Isaac gente tudo resolvido já e agora a gente vai no continente comprar umas coisas vai no continente eu também vou no continente gente é que eu acho que eu consegui mostrar o preço dos celulares pra vocês vou tentar se eu consegui eu mostro 3,99 3,99 a felicidade 2,19 os Hot Wheels não é outra marca mas parece com o Hot Wheels 2,19 gente são de celulares aqui dentro do continente acho que eu vou ver os iPhones pra mostrar pra vocês esse eu acho né não ali não ali não que são Samsung né 149 euros esse tá de brincadeira com a minha cara meu deus melhor que o meu tá 149 caraca esse 289 hein gente chocada com os preços são meio baratos oi tô atrás do iPhone eu acho que é do outro lado gente não acho que não é iPhone isso mesmo olha iPhone 11 603 ó desloqueado ó e olha as opções de pagamento você pode pagar 18 vezes R$37,80 por mês tá ótimo né olha esse aqui R$699 e o iPhone 12 as coisas dele as informações né esse aqui iPhone X 64 gigas R$299 olha 3 iPhone X 334 ó e esse é o iPhone 11 459 eu não tô vendo aqui aqui são outros tipos de iPhone esse é o iPhone XS 64 355 355 319 iPhone 11 iPhone 11 459 eu não sei como tá no Brasil gente não faço ideia esse é o 12 ó 869 128 gigas olha é o meu celular é o meu celular olha galera olha galera olha esse 12 e esse daqui é o Smart Samsung esse é o Samsung bonito né 329 329 que eu tô enfocada aqui é no meu Instagram hoje eu acordei do nada eu vi lá bem assim é cem pessoas tipo começaram a te seguir aí eu gente tá onde o povo saiu né tipo eu fico intrigada né eu fico quer saber se foi através de um vídeo se foi através de uma foto se foi através entendeu aí agora não tá parando gente desde a hora que eu olhei desde a hora que eu olhei olha isso olha lá 31 segundos 3 minutos atrás 3 minutos aí olha seguindo tudo pessoas de hoje gente eu tô chocada mas feliz ao mesmo tempo né curiosa né porque eu sou mais difícil eu quero saber de onde que tá saindo eu não tô participando de nenhum sorteio não sei gente nossa eu tô feliz mas eu gosto de saber de onde o povo tá vindo mas tô feliz então se continuar assim gente se continuar assim hoje se continuar assim hoje ainda eu bato 6 mil seguidores lá no instagram se você ainda não me segue vamos lá me seguir tá obrigada minha obra aqui nessa rua já tem um tempinho já e o cara lá dando a volta ai vamos voltar pra casa né meus amores nosso pombal tá muito bonito hoje gente eu tô fazendo um bolo de cenoura os ingredientes eu vou deixar na descrição mas são 6 ovos as coisas líquidas né você vai jogar tudo aqui dentro como a minha marida saiu não tem como ele gralar aqui pra mim as cenouras são duas cenouras médias mas como as minhas cenouras estão muito pequenininhas olha ele tá muito pequeno olha tem que ser cenoura média então eu peguei 5 cenouras que ai vai dar o equivalente a duas cenouras médias eu tô fazendo duas medidas né por isso que eu tô colocando 5 mas se você for fazer uma medida só né eu vou colocar em baixo na descrição a quantidade de uma medida mas se você quiser duas como eu só é duplicar a receita entendeu e agora eu tô aplicando a cenoura eu corto ela em rodelas mesmo assim ó pra bater melhor pra bater melhor gente agora o líquido já tá tudo certo aqui né que é açúcar o óleo o ovos e a cenoura deixa eu acender aqui mas vai fazer varinha olha fica muito bonita a batida olha agora vai faltar só mesmo o trigo e o fermento gente agora eu tô misturando vamos lá misturar aqui e depois eu vou colocar nas formas e mostro pra vocês gente olha o primeiro bolo ó fofinho deu tudo certo porém ai 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 este tudo bem né agora eu vou pro próximo pra mostrar pra vocês ó tá afundando ó ai 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 deu ruim vocês agora vou contar pra vocês o porquê que deu ruim o segundo porque eu coloquei fermento na massa né aquele ali é a mesma massa daquela então não tinha porque dar errado mas eu sei o porquê foi porque eu coloquei o fermento e coloquei aquela forma e a outra também já tava pronta pra colocar no forno porém não tinha espaço no forno eu falei, vou deixar ela durar de fora esperando pra quando aquela lá sair eu colocar e aí ficou uns 40 minutos ele parado esperando e não pode, né, o fermento já perdeu o efeito foi, vamos embora enfim, era pra eu não ter preparado uma massa colocado depois, colocado o fermento entendeu, né e o brigadeiro tá pronto aqui usei creme de leite e foi isso galera se foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado esse foi o nosso vlog da minha rotina, da minha folga eu mostrei um pouco como é que foi o meu dia pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostou desse seu like, se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau